E aí galera aqui com mais um vídeo de Construcam Simulator 3 aqui no canal E meu jogo tá travando, mas não importa galera, o que importa é o que importa Tá, eu não falei nada com nada, mas vamos simbora galera É, eu vou continuar a obra aqui dessa estrada, tá bom? Hoje eu vou fazer a parte aqui do saneamento, tá, escavações aqui Vou fazer uma vala pra fazer, colocar a tubulação, né, a parte de bueiro lá Pra gente tá fazendo, pra escorrer, né, escorrer a água da estrada, né Mas enfim galera, eu vou fazer essa parte aqui então com vocês Vou cavar a vala, já tem um começo aqui, é, feito, né, foi outra empresa que fez Eu vou continuar aqui, porque eles vão poder continuar a obra, tá bom? Então eu vou continuar aqui a escavação da vala É, eu vou colocar a tubulação e depois vou tampar, tá bom galera? Mas enfim, já vai deixando o like no vídeo se ainda não deixou E se inscreve no canal se você não é, se editar, ativa as notificações Porque aí você não vai perder nenhum dos vídeos do canal, tá bom? É, e me segue na minha rita, você está no Instagram e Facebook Os links estão aqui na descrição, tá bom galera? Enfim galera, é, eu vou acelerar o vídeo aqui, tá, Intimilapse E no final do vídeo eu volto com vocês E aí Música 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 Move me on before you go ELU So many times at most I just want you to know That baby is the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the dark I know my hair up real big, beautiful style My ears off, I'm feeling alive Oh my god, I feel it in the air Telephone wires above, I'm sizzling like a snare I'm on fire, I feel it everywhere Nothing scares me anymore I got that summertime, summertime sadness Sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sadness Sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum-sum Se inscreva no canal. 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 Tô aqui no final do vídeo já, galera. Eu vou continuar a sobra que tá em um próximo vídeo, tá bom? O jogo tá meio que travando já. Sei lá, tá dando esquentada. Peço desculpa a vocês pelos travamentos, tá bom? Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí, tá? Deixa o like que é muito importante. Fortaleza a gente aí. Se inscreve no canal, se inscreva no canal. Ativa as notificações, porque daí você não vai tá perdendo nem o vídeo, nem as novidades que estão pra chegar no canal aqui em breve, tá bom? E você que já é inscrito, me segue em minhas redes sociais também. Você que não é, você que já é, tá? O Facebook e o Instagram tá aqui na descrição. Vá lá e me segue, me aciona. Depois vocês vão tá por dentro de todas as novidades que vai tá chegando aqui no canal em breve, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. Fui.